O envelhecimento não funciona como uma rampa suave que você vai descendo e descendo. Estudo novo mostra duas pioras pontuais, como se fossem dois grandes degraus nessa descida. Olá, eu sou Cláudia Feitosa Santana, neurocientista há mais de 20 anos e autora do livro Eu Controlo Como Me Sinto. Agora em agosto foi publicado na Nature Aging um estudo sobre o envelhecimento que traz insights para a gente entender um pouco melhor como é esse padrão do nosso envelhecimento. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O envelhecimento não segue uma descida linear. Os marcadores moleculares do nosso envelhecimento possuem pontos específicos, momentos na nossa vida, em relação à nossa idade, onde existe uma queda acentuada, uma piora em alguns fatores. E é por isso que a gente diz que não é uma rampa suave, mas sim uma rampa com alguns degraus bastante acentuados. O primeiro grande degrau, ele ocorre em média aos 44 anos de idade. Ali na casa dos 40, em algum momento, uma piora acentuada dos metabolismo, em específico o metabolismo cardiovascular e o metabolismo de gorduras ideal. E a gente percebe isso na nossa alimentação e nós podemos perceber também pelas questões de piora no colesterol e riscos cardiovasculares, problemas de coração. E depois, aproximadamente em média nos 60 anos de idade, ou seja, ali por volta da casa dos 60, uma outra grande piora, ou seja, um segundo grande degrau. E neste momento, é uma piora do metabolismo de carboidratos e do sistema imunológico. E os participantes, eram mais de 100 participantes, não é muito, mas também os resultados. Não são assim tão novidade, mas são resultados que mostram o óbvio e que nos ajudam, vamos falar disso. Como encarar melhor o envelhecimento? E foram acompanhados entre os 25 e os 75 anos de idade. Mas por terem sido observados até os 75 anos de idade, pode ser que se eles aumentem essa faixa etária, nós possamos verificar um ou mais grandes degraus depois dos 75. Provavelmente, pelo menos um degrau há de ocorrer, mas isso é uma hipótese. O que me surpreendeu é que não encontraram diferença e esses dois degraus foram também identificados não apenas no sexo feminino, mas também no sexo masculino. Ou seja, esse processo de envelhecimento que não é linear e tem pelo menos dois grandes degraus, ele é um fenômeno muito mais global e sobre o envelhecimento humano em geral. E não específico, as mulheres e a menopausa. Os homens acabam tendo também um padrão de envelhecimento e essas quedas acentuadas, tal e qual o sexo feminino. Ainda nesse estudo, eles verificam também, mostram novamente, porque também não é grande novidade, esses dois grandes degraus são acompanhados também das disfunções da pele e piora dos músculos, ou seja, é o que é nítido para a nossa idade com o envelhecimento, assim como para os amantes do café prestarem atenção de que também o nosso metabolismo de cafeína piora nesses dois grandes degraus. Pegando esses resultados, ou seja, as duas grandes pioras na casa dos 40 e dos 60, e essas pioras que são comuns aos dois grandes degraus e podem até ser um pouco mais lineares, não são surpreendentes, mas são um bom lembrete de que para que a gente possa envelhecer bem, nós precisamos comer e beber menos a partir dos 40, quando você sente essa queda do envelhecimento, eu fui sentir isso depois dos 45, assim como exercitar muito mais, o que vai ajudar no metabolismo do que a gente come e bebe, assim como protege de doenças cardiovasculares. Um dos grandes problemas é que, no fundo, no fundo, a maioria das pessoas não aceitam algumas mudanças do envelhecimento, como, por exemplo, ficarem cansadas com a mesma quantidade de atividade ou terem dificuldade de reduzirem o que comem porque já não precisam mais comer o como comiam antigamente. São questões e são dificuldades que são muito mais ligadas ao nosso cérebro e à maneira como nós entendemos o envelhecimento, além de uma pressão social muito grande para achar que o envelhecimento saudável é aparentar viver e aparentar visualmente não estar envelhecendo. Nossa, como você está ótima, como você está ótima, igualzinho, igualzinho. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, faça um comentário, inscreva-se no canal e leia, ou presenteie, ou simplesmente ajude o Eu Controlo Como Me Sim. E até logo mais.